Olá pessoas, eu sou Igor Giroto do canal Baile do Capiroto e praticamente me convidei para participar aqui do quadro meia dúzia de álbuns do Motinha Underground. Então, mano, sem mais delongas e vamos lá para as indicações de álbuns. Vamos começar pelo começo, né? Quando eu tinha, sei lá, acho que uns 11 para 12 anos, assim, eu esbarrei nesse disco aqui, ó. Dá para focar aí. Iron Maiden Killers, disco aí de 1981, né? Com o Paul Dayano nos vocais, é um Iron Maiden mais punkão, né? Como todo mundo já tá cansado de saber. Acho que toda pessoa que gosta de música extrema, assim, de metal, chegou a esbarrar no Iron Maiden em algum momento, assim, galera pode até não curtir, mas em algum momento acabou esbarrando nessa banda aqui, porque é meio que impossível o vizinho bater porta. E o que é legal, assim, desse disco aqui, tipo, mano, sei lá, quando eu não prestava muita atenção em rock, assim, tipo, em metal, principalmente, mas tinha um camarada lá que ele ganhou esse CD, assim, aí ele chegou para mim e falou, porra, mano, eu escutei isso aqui, achei uma merda, é... você não quer para você esse CD? Eu falei, ah, mano, demorou, velho, vou pegar sim, aí, tipo, mano, era esse petardo aqui, depois disso, tudo mudou e só foi ladeira abaixo. O próximo disco é um disco aí que, mano, foi responsável muito pelo meu... por criar interesse, assim, né? Por política e tudo mais, assim, muito por causa das letras, né? E é uma banda lá de Vitória, que é uma banda clássica, obviamente, do Rádio Carmelógico aí, que é o Dead Fish, com o Sonho Médio. É um disco de 98, mas eu conheci esse disco aqui já em... só em 2003, quando eu tinha lá meus 15 anos, minha adolescência, e, porra, cara, é um disco foda, assim, né, meu? Vou mostrar um encartezinho aqui para vocês. E, cara, eu acho que isso aqui, além de, na minha opinião, ser um divisor de águas, assim, dentro da história do hardcore, sobretudo do hardcore melódico, dentro do Brasil, né, com o Rodrigo cantando em português e tudo mais, quando a maioria das pessoas estavam cantando em inglês, é... a urgência das letras ali, né, cara? A gente tem aqui, quer ver, ó, tem Modificar, que é, mano, uma das músicas, das minhas músicas favoritas até hoje, sobre a violência por pais, Cidadão Padrão, Canção para Amigos, porra, a própria Sonho Médio, né, mano? Tem aquela ironia lá, que uma galera meio que entendeu errado a letra, assim, né? Não entendeu a ironia do Rodrigo, e... e foi um disco que realmente, assim, me fez, tipo, pensar, tá ligado? De uma forma mais crítica, assim, no mundo. O próximo... Ratos de Porão, com o Guerra Civil Canibal. Na verdade, esse aqui, eu acho que é um EP, é um EP, né, na verdade, que foi lançado ali em 2000, é... esse vinil aqui é da Beat Generation, mas... junto com a Monster Records. Mas aqui no Brasil, o CD saiu pela Peculio, né, porque é o selo do Boca, mas... e, porra, mano, essa capa pesadaça, assim, né, cara? Um bagulho brutal, assim. E acho que é uma... é uma das fases que eu mais gosto do Ratos de Porão, assim, que é uma fase bem... mais voltada pro grind, assim, né? Uma coisa mais veloz, assim, tipo, eles tinham vindo daquela fase metal deles ali do... final dos anos 80, começo dos 90. E acho que aqui é o Ratos de Porão mais genuíno, assim, sabe? Nesse, no Carniceria Tropical, também, acho que é a fase mais genuína do Ratos, assim. E eu adoro toda a discografia do Ratos, mas tive que escolher, então resolvi fazer uma escolha um pouco fora do comum, assim, né? A galera sempre, sei lá, vai escolher o Brasil, vai escolher Crucificados, essas coisas, assim. É... eu acho esse EP maravilhoso, pesado, é podre, assim, mano, muito bom. Recomendo, encontrei esse 10 polegadas aqui, eu não lembro se foi no Mercado Livre ou se foi me aventurando pelos eBay da vida aí, mano, isso aqui é xodó, assim, então... Escute. É... próximo disco... Pô, não podia faltar, né, mano? Melhor disco da maior banda de metal do Brasil. Sepultura com Chaos AD. Disco ali de 93. Eu sempre confundo se é 93 ou 94, mas acho que é 93. E, sei lá, quando que eu conheci esse disco aqui, cara, porque as coisas se misturam, assim, na minha cabeça, né? Tinha aquela época de adolescente que você escutava de tudo, né, mano? Era, tipo, Nirvana com o Charlie Brown, com... sei lá, com o Megadeth, tá ligado? É... Mas, porra, isso aqui, pra mim, é o melhor play dos caras. É onde eles realmente também encontraram ali o jeito genuíno, né, de fazer som deles, assim, né? É onde eles levaram a brasilidade pro som. Caiovas tem percussão, tem viola caipira, é um negócio... E, sobretudo, é pesado pra cacete, assim, né, meu? Eu adoro todos os riffs que tem aqui. Eu escuto as faixas sem passar nenhuma, assim, até hoje. E tem, pô, The Hunt, né, que é um cover, né, cara, do New Modern Army, se eu não me engano. E por muito tempo achei que era uma música do próprio Sepultura, assim, de tão bom que ficou, assim, de tão genuíno que eles tiraram esse cover. E é isso, cara. Sepultura do Brasil, que eu usei de... foda. Próximo disco foi aí um dos discos que me abriu a cabeça, assim, pra prestar mais atenção em death metal. Eu já gostava de death metal e tal, mas esse disco aqui, sei lá, foi um bagulho que me fez pirar. Que é o Bloodbath, com o Nightmares Made Flash. Isso aqui é, acho que é a segunda formação da banda, se não me engano, né, com o Peter lá do Hipócrise no vocal. Acho que ele também produz esse play aqui. Puta, um puta disco de death metal, né, cara. É um super grupo aqui, é o... boy band do Satanás. Foda pra caralho. E eu conheci esse disco, ele é de 2004. Eu fui conhecer isso aqui, sei lá, 10 anos depois do lançamento só, tá ligado? E, assim, viciei e acho que quando eu ouvi a primeira vez, assim, eu já coloquei, sei lá, ele mais 5 vezes, assim, passei o dia inteiro ouvindo esse disco. E acho que o Bloodbath foi uma das últimas bandas aí que realmente inovou pra caralho dentro do death metal, assim, sabe? Era uma banda que começou como um projeto paralelo, assim, que ninguém queria levar muito a sério. E quando eu fui ver, já tava o empresário fazendo turnê e tudo mais. Então, porra, Bloodbath, esse petardão aqui, Nightmares, Mad Flash. E aí, por último, porém, não menos importante, também é um EP, que também foi responsável aí pelo... Por eu, sei lá, prestar mais atenção em bandas de grande core, assim, é... Eu nunca vi uma dupla fazer um som tão extremo e com tanta qualidade quanto esses caras aqui, né? Teste, carne humana. Esse EP aqui é de 2011, lançado pela Travolta Discos, né? Foi masterizado pelo Fernando Sanches, lá do El Rocha, né? E, cara, isso aqui é maravilhoso. Tem várias músicas... Tem duas músicas aqui que são clássicos absolutos aí do teste, né? Ele Morreu Sem Saber Porquê, Na Pele de Deus. Putz, isso aqui é foda. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Um vinizinho vermelho, ó. Sete polegadas. Muito bom. E também, é... Quando eu conheci o teste, tipo, minha cabeça explodiu, assim, abriu. Eu acho que eu vi eles tocando na rua... Ah, puta, eu não lembro se era... Quando o Off veio pro Brasil e na hora que eu saí do show eles estavam tocando lá. Eu acho que foi ali na calçada do Hangar 110, assim, que eu vi a banda pela primeira vez. E eu olhei e falei, caralho, mano, que foda, né? E aí, depois, fui descobrir quem eram os caras e o som que eles faziam. E não parei de acompanhar, assim, até hoje. É uma banda que eu admiro muito. O show deles é sempre um show diferente. É sempre um show incrível, assim. Você nunca espera o que vai acontecer, que música que vai rolar. Nem eles, né? Porque os caras não fazem set list nem nada. Mas, enfim, Carne Humana foi um marco pra mim aí e abriu minha cabeça pra ficar... Pra ouvir músicas muito mais extremas, assim. Bom, e aí foi isso. Esses foram aí minha meia dúzia de discos e barrepê ali, né? Que me influenciaram e me influenciam até hoje, assim, né, meu? Que são responsáveis aí pelo meu amor e pelo meu carinho aí pela música de gente ruim. Já dizia o flagelador, né? Pela nossa predileção, pelo macabro. Então, é isso. Quem quiser acompanhar meu trampo aí, eu tenho um canal que se chama Baile do Capiroto. Lá eu também falo sobre música extrema. Faço resenha de discos e entrevisto uma galera aí. Ou também você pode ir no bailedocapiroto.com.br. Lá tem uns meshzinhos lá, humildes pra vender e apoiar o canal. E é isso, mano. Valeu aí, meia dúzia. Obrigado. Tamo junto.